Olá Daniela, o curso será administrado do dia 18 ao dia 22 no campus Umoarama. E quem tem mais informações para a gente é a Karina do Vale, que é a coordenadora do evento. Karina, esse curso aí tem um diferencial que será oferecido para os participantes? Exatamente, o curso ele é voltado tanto para os profissionais da área da saúde quanto estudantes. Os profissionais ele tem uma forma de estar voltando para a universidade e requerer esse conhecimento. E os estudantes para mais armazenar aquele conhecimento, reaprender algumas estudadoras e até mesmo aprender. Porque a neuro é um dos módulos que é considerado mais difícil para a aprendizagem dos estudantes. E o diferencial desse curso é o que? São as tecnologias em 3D. Então o aluno vai ter os óculos em 3D para ele ter acesso. Ele vai ter acesso a uma plataforma digital, que é a nossa estante virtual, que a gente vai estar lançando. Então todas as peças que o aluno acessar dentro do laboratório, ele vai poder acessar no celular, no laptop em casa, durante a semana do evento. Ferramentas importantes hoje em dia, principalmente para quem está aprendendo a neuroanatomia. Exatamente, hoje é divulgado pelos vários órgãos de estudo que eles querem ciência e tecnologia aliada ao sistema de ensino-aprendizagem. Então dentro desse ensino-aprendizagem, com essa tecnologia interativa, é uma forma do aluno armazenar mais essa aprendizagem. E ainda mais o sistema neural, que é cansativo, a gente não fica ali desviando. Então o pessoal entra no Facebook, vai para alguns outros sites. Então agora ele não tem desculpa. Ele vai entrar numa ferramenta totalmente interativa para ele brincar. Então tem como ele girar as peças, acessar um material virtual. Bem moderno. Tem palestrante convidado, Karina. Exatamente. O laboratório é da Faculdade de Medicina, ele é junto com o serviço de neurocirurgia da UFU. Então alguns neurocirurgiões do departamento vão estar participando, alguns professores da UFU também. E ele não é só neuroanatomia, ele é neurociência. Então ele tem anatomia, fisiologia e histologia. Então de fora a gente está trazendo um palestrante, que é conceituado aí no Brasil, nessa área, que vai estar trabalhando o sistema de estereologia, que é uma ferramenta hoje para a contagem de neurônios do sistema neural. Então assim, com essa ferramenta é possível para quem agora quer fazer pesquisa na área, estar aprofundando o conhecimento. E as vagas são limitadas para esse curso? Exatamente. São só 60 vagas. Hoje a gente deve ter aí umas 15 vagas ainda de um pessoal que tem que pagar o boleto. Então só é validada a inscrição após o pagamento da inscrição. Então tem gente que faz, mas deixa em aberto. Por falar em inscrição, como a pessoa pode proceder? Para proceder tem que entrar no site econeuro.com.br, que é o site de educação continuada em neurociências, que é a plataforma digital que a gente está lançando. E aí nesse site a pessoa tem todas as informações de onde será o curso e para fazer a inscrição. Até quando pode ser feita as inscrições? As inscrições é até dia 14 do 1. Após esse período não será feito nem presencial. Cinco dias aí no campus Moarama? Cinco dias no campus Moarama, bem concentrado, das 8 da manhã às 19 da noite. Ok, muito obrigada e sucesso para esse curso aí, Karina. Daniela, é com você no estúdio.